Tá sem dinheiro? Tá quebrado? Fim de mês? Aguardando, né? O pagode que só sai na semana que vem? Pois é, tá mandando a situação. Mas, toda semana, eu te convido a participar do Desafio Honda, porque hoje, se você tivesse participado, poderia levar, ó, trezentinho pra casa na hora. E eu vou lá pra concessionar a Honda Moto3. Olha ela aí, muito bonita. Bom dia, Mari Verdun. Fala pra gente desse showroom completo da Honda Moto3. Olá, Israel. Muito bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, como vocês já podem ver, eu já estou aqui na Honda Moto3, já estou aqui, Israel, na boutique, porque Honda é assim, né? A gente tem nossas motocicletas, nós temos os seminovos também, que o Leandro já falou na semana passada, mas também temos a boutique Honda. Ó, já até separei aqui, vou pedir pro Max mostrar pra gente. Essa jaqueta maravilhosa, é uma jaqueta assim, ó, tá chegando frio, vocês sabem que tá chegando frio, é muito estilo e além de contar da proteção da jaqueta, viu? Não tem só essa aqui, viu, Israel? Essa daqui eu separei pra mim, mas tem toda essa coleção aqui de masculino, feminino. Então, você que tá aí em casa nos acompanhando, olha, o Leandro tá aqui mostrando pra vocês também. Temos moletom, olha só que lindo esse moletom. Sem contar, Israel, sem contar com o tecido que é maravilhoso, viu? Tem camisetas, tem meia estação, enfim, tem pra todos os gostos e todos os estilos também. Olha só aquela camisa ali. E voltando aqui, eu vou mostrar também um pouco da parte dos capacetes. Olha só, esse daqui já é o meu preferido, porque eu adoro um capacete roxo, viu? Mas olha só, vamos falar de desafio Honda? Já estamos aqui posicionados, a galera já chegou, estão super animados. Na verdade, olha só, tá faltando duas pessoas chegar aqui. Será que a chave vai ser de uma dessas duas pessoas e a gente vai conseguir aí fazer com que uma pessoa ainda retire mais uma chance de chave? Eu não sei não, viu? Na semana retrasada que foi, na primeira rodada, nós tiramos a número 9. Na semana passada foi a bolinha número 10. E qual que é o seu palpite? Eu prefiro não arriscar hoje, viu? Mas olha só, já estamos aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar todos os participantes dessa terceira rodada. E lembrando, quem não participou ainda, dá tempo. Amanhã a gente começa um novo sorteio. Pode mandar sua selfie aí pro 9, 92344539. E já participar da última rodada que será na próxima quarta-feira, viu? Eu volto com você aos estúdios, mas eu quero te falar o seguinte. Que essa jaqueta aqui que eu separei, eu já até avisei o pessoal aqui, que você vai passar aqui pra acertar, viu? Porque essa daqui é presente que você me deu, eu tenho certeza. Né? Que você já tava me devendo um presente de aniversário, o dia do amigo tava por aí e você tava me devendo. Passa aqui e acerta o meu presente que eu já tô levando pra casa. É com você, Israel. Olha, Israel, chegou a hora. Chegou a hora, eu tô mais ansiosa do que nunca. Você sabe, né? Todas as vezes é assim. Tenho duas perguntas pra fazer. A primeira é que você tá lembrado que você tem que passar aqui na ronda pra acertar a minha jaqueta, né? Eu já escolhi. Você vai vir pagar. É presente seu pra mim e pronto. Tá? O recado tá dado. A segunda é que será que essa chave vai sair de primeira igual da Michelle? Você lembra, né? Michelle foi a primeira a escolher a chave. Ela escolheu a chave de número 9 e ali já foi. Já levou 300 reais pra casa. Mas sem mais delongas, vamos que vamos porque eu estou mega ansiosa. Minha caixinha, Israel, deixa eu até te mostrar, já está aqui. Com a numeração do pessoal que está aqui na ronda moto 3. Eles escolheram essas bolinhas e as duas chaves estão ali. Então, lembrando que se essas chaves que eles escolheram não ligar a moto, eu, Mari Verdam, faço um sorteio dessas bolinhas que estão aqui, certo? E aí a pessoa que tirar a numeração que eu escolher aqui, que eu pegar, tem o direito de escolher uma das duas chaves. E aí tem mais uma coisa, né? Tem duas chaves ali. Tem a chave número 9 e a chave número 3. Já pensou se a pessoa escolhe a número 9 e está na 3? Ai, nossa, chega a dar um sopro aqui no meu coração. Mas vambora, vambora. Vem você aqui, a primeira. Você é a... como que é seu nome mesmo? É a Gislaine. Vamos lá, Gislaine. Confiante? Confiante. Confiante. Vambora. Espera. Só mais um pouquinho. Vai. Vai, vai. Acho que agora vai. Não. Não, não foi dessa vez. Gislaine, obrigada por participar. Pode aguardar aqui, tá? Pode vir, Simone. Olha, eu estou começando a decorar o nome do pessoal aqui, viu, Israel? Agora é a Simone. Vamos lá, Simone. Confiante. Confiante. R$ 300,00. R$ 300,00, então. Vai dar entrada aqui no consórcio? Sim. Gente, já vai dar entrada no consórcio. Gira essa chave então, mulher. Vai. Não, não é. Qual que é o número da sua chave? 6. Não é a chave número 6, Israel. Marlese, vem. Vem você e o Miguel também. Pode vir, Miguel. Vem você. Será que é com a Marlese? Marlese, qual que é o número da sua chave? A 7. É a 7, Israel. E agora? Meu Deus. Não, Israel. Não é a 7. Marlese, obrigada por participar. Isso vai me dando um frio aqui, porque não é a 7. Está chegando todas e não está indo. Será que vai ser a 3 ou a 9? A Amélia está chegando aqui e ela falou que não. Que é a... Número 4. É a número 4. Vai, Amélia. Vamos ver se é a número 4. Não é a número 4. Elton. É Elton, né? Acertei. Elton. Vamos lá. Pensamento positivo. Número 5, a sua chave? Número 5, Israel. Número 5. Não é a 5. Gente, eu estou passando mal, Israel. Pode vir. É a Raíssa. Raíssa, qual que é o seu bairro mesmo? Nossa Senhora Aparecida. Representando todos do Nossa Senhora Aparecida. Vai, Raíssa. Será? Será que é agora? Não, não é, Raíssa. Não foi dessa vez. Pode vir, Mari. Sua vez. Marielle, se você ganhar R$300, você vai fazer o quê? Olha, pensando bem, já vou deixar na minha parcela desse mês aqui da moto que eu comprei. Olha, ela já é cliente Honda, Israel. Muito bem. Faça igual a Marielle. Apareçam aqui na Honda. Escolha a sua motocicleta. E olha, já vem que está uma parcela igual a Marielle. Bora, Mari. Estou torcendo, hein? Será? Ai, meu Deus. Não, acho que não vai. Não, não foi dessa vez. Meu Deus, estamos com o último, que é o José Henrique, Israel. Ô, José, pode vir aqui. Mas calma, não liga ainda, não. Qual que é o número da sua chave? Número 2. Ele está com a chave número 2, Israel. Número 2, se não for a dele, a gente vai fazer um sorteio para saber se é uma... Saber não, né? Vai ser uma das duas que estão ali. Mas, José Henrique, você está confiante? Estou confiante, sim. Então, bora, vai. Seja o que Deus quiser. Chave número 2. Chave número 2. O último, Israel. O que está acontecendo? A primeira rodada do desafio Honda, a pessoa me escolhe, a primeira chave já ganha. Esse daqui, todos participaram e ele ficou por último. Já ouviu aquele ditado que os últimos são os escolhidos? O que você acha disso? Agora eu acredito nesse ditado, viu? Agora ele acredita nesse ditado, Israel. Eu vou chamar o Leandro, que já está aqui também. Leandro, por favor, pode ficar aqui do lado do... Deixa eu chegar aqui perto de vocês. Olha, como você pode ver, Israel, a galera toda está aqui atrás da gente. Estou aqui do lado do Leandro e também... É José Henrique, eu falei? Isso. Falei certo o nome dele. Ô, Leandro, me ajuda, porque já faltou o ar aqui na última chave. Bom, é sempre com muita emoção, né? Ou é de primeira ou está ficando aí para a última, né? Dando ainda mais emoção e mais expectativa aí para o sorteio aí dos 300 reais. Parabéns ao José Henrique, pé quente aqui, ó. Tomara que faça um bom uso dos 300 reais. Se você quiser fazer aquilo que eu te falei e usar já para fazer seu consórcio, será um ótimo investimento. Olha só, gente, que assim, é uma adrenalina, Israel. É uma adrenalina que você não está entendendo. A última chave, a chave de número 2. Então, temos chave número 9 na primeira rodada, chave número 10, segunda rodada e chave número 2, terceira rodada. Minha pergunta é qual será a chave da rodada número 4 da semana que vem? Bom, mas isso é pauta, isso aí a gente discute aí nos estúdios. Ô, José Henrique, 300 reais, 27 de abril. Faz a diferença? Muita diferença. Ainda mais agora no final de mês? Nossa senhora, o churrasquinho está garantido já. Olha só, lembrando, né, Israel, lembra aquele trato que a gente tinha de 50 mil, sem seu e o restante é dele? Se caso, né, for acontecer um churrasco, a gente topa um convite também, não é não? Olha, muito obrigada por você participar, José Henrique, por acreditar aqui no Desafio Ronda, no Grupo RCN, na TVC e faça bom uso dos 300 reais. Muito obrigado, agradeço a vocês e toda a equipe. Agora vamos acompanhar a entrega desses 300 reais, né, que já está aqui na mão do Leandro. Vamos lá, Leandro. 50, 100, 150, 200, 250, 300 reais na mão do José Henrique. José Henrique, parabéns. Mais uma vez eu agradeço por participar, agradeço a todos que estão aqui. E, amigo Israel, não esquece de passar aqui, acertar a minha jaqueta e eu volto com você, tá bom?